Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista britânico Dom Philips continuam e um suspeito foi preso. No Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça decide que os planos de saúde não vão precisar cobrir procedimentos que não estão na lista da ANS e a STF decide que a empresa deve negociar com os sindicatos antes de fazer uma demissão em massa. E o Brasil registra o primeiro caso confirmado da varíola dos macacos. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Eu abro essa edição mais uma vez para contar para você que o indigenista Bruno Araújo e o jornalista britânico Dom Philips continuam desaparecidos. E hoje seis pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil do Amazonas. Cinco deram um depoimento na condição de testemunha e um homem foi preso e falou na condição de suspeito. Esse homem foi preso em flagrante por intimidar equipes de buscas. E ele é conhecido por sucessivas ameaças a indígenas da região. A polícia também apreendeu um armamento de uso restritivo na casa de Amarildo da Costa de Oliveira. Segundo o jornal O Globo, testemunhas relataram aos policiais que a embarcação do suspeito, que foi apreendida hoje e trazida com ele até a cidade, passou em alta velocidade atrás de Bruno Pereira e Dom Philips quando eles deixaram a comunidade São Rafael, em uma visita que estava previamente agendada, para que o indigenista fizesse uma reunião com um líder comunitário apelidado de Churrasco, que é tio de Amarildo. Esse encontro tinha como objetivo consolidar trabalhos conjuntos entre ribeirinhos e indígenas na vigilância do território, que é bastante afetado pelas intensas invasões. E Churrasco foi detido na segunda-feira à noite para prestar esclarecimentos como testemunha e em seguida ele foi liberado. E Amarildo da Costa de Oliveira está preso e negou qualquer relação com o sumiço dos dois. Em outra frente desse caso, como as buscas estão lentas, a Justiça Federal precisou determinar que o governo garanta reforços nas buscas dos dois que desapareceram no domingo durante uma viagem por terras indígenas na Amazônia. De acordo com a medida, o governo deve viabilizar o uso de helicópteros, embarcações e equipes de busca, seja na Polícia Federal, nas Forças de Segurança ou nas Forças Armadas. Porque essa força-tarefa que procura os dois prioriza as buscas em rios da região. A Marinha, a PF, o Exército, a FUNAI e outros órgãos ajudam nessas buscas. Mas também é preciso que tenha uma busca aérea na área. E quem falou sobre essa falta de agilidade nas buscas hoje durante o jornal da CBN foi o indigenista do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de recente contato, Leonardo Lenin. Ele disse que o governo federal mente ao falar sobre uma grande operação de buscas pelo indigenista e pelo jornalista inglês. Ele falou sobre o baixo contingente enviado e também a falta de estrutura para garantir a maior efetividade nos trabalhos. Somente ontem, um contingente de 11 pessoas do Exército chegaram na região. Uma aeronave que está sendo solicitada desde segunda-feira, que inclusive representantes do governo falaram que está sendo usada na busca. É mentira também. Leonardo Lenin também cobrou uma investigação mais aprofundada sobre as constantes ameaças sofridas por equipes da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari. Segundo ele, forças políticas e econômicas tentam acobertar esses casos. Essa tomada de depoimentos que estão sendo feitas precisava de uma efetividade maior. Inclusive, a gente fala até da necessidade de federalização dessas investigações, uma vez que já está havendo interferência direta de políticos e forças econômicas locais tentando, inclusive, acobertar esses suspeitos. Bom, voltando na decisão da Justiça, a juíza federal Jaisa Maria Pinto Fraschi disse que a terra indígena Vale do Javari está em baixa proteção e fiscalização do Estado e que há, por parte da União, uma omissão do dever de fiscalizar as terras indígenas e de proteger os povos indígenas isolados e de recente contato. Para você ter uma ideia, o Vale do Javari é a região com a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo. E o desaparecimento do indigenista e do jornalista foi alertado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari na segunda-feira. E Bruno Pereira era alvo constante de ameaça por combater invasores como pescadores, garimpeiros e madeireiros. E no sábado, na véspera do desaparecimento da dupla, o jornalista britânico Dom Phillips teria registrado imagens de três homens armados que faziam ameaças aos indígenas. Isso segundo dois membros da Unijava. Uma dessas pessoas que ameaçaram um grupo seria um dos suspeitos ouvidos pela polícia. E como você está acompanhando aqui há alguns dias, tanto Bruno Pereira como Dom Phillips conhecem muito bem a Amazônia. O jornalista, que é colaborador do jornal The Guardian, esteve no Acre há cerca de um mês na aldeia dos Axanincas, em Marechal Tramaturgo, no interior do estado. E um vídeo que foi divulgado hoje pela Associação Axaninca do Rio Amônia mostra o jornalista falando do projeto do livro que ele está fazendo. Aí eu pedi para ver para cá, para entender como vocês lidam com isso aqui, como vocês se organizam, como é todo esse processo, ele fala dessa reunião, então eu vim para acompanhar um pouco disso, aprender um pouco com vocês, como é essa cultura, como é, vocês veem a floresta, como vocês vivem por dentro, como vocês lidam com essas ameaças que vêm, de invasores, garimbeiros e tudo mais. E agora eu estou fazendo um livro para uma editora inglesa sobre essa questão da conservação na Amazônia. E andando muito na Amazônia, conversando com pessoas, e uma parte muito importante desse livro é a proteção dos povos indígenas, o protagonismo. Durante a programação da CBN, a nossa comentarista aqui da rádio e também do jornal Globo, Miriam Leitão, que está cobrindo muito bem esse caso, como sempre, falou sobre esse assunto. Mas a informação que eu tenho, junto às lideranças indígenas, é que a Polícia Federal e o Exército, mais até do que a Marinha, a Marinha está um pouco mais presente, mas eles estão atuando de forma muito... eles não estão se jogando nessa busca, eles não estão se mobilizando por essa busca. Inclusive, hoje de manhã, eles estavam procurando as forças do Exército, as forças federais, estavam procurando um lugar onde não ia encontrar nenhum indício mesmo. Por quê? Não é um crime federal ainda. Então, na verdade, eles também ficam na dúvida. É preciso que o governo pense na federalização desse crime. É um crime federal. Precisa ser olhado dessa forma para que haja mais mobilização da Polícia Federal, das Forças Armadas, na descoberta do paradeiro do Dom Philips e o Bruno Araújo Pereira, que é um importante quadro do Serviço Público Brasileiro. Ele estava afastado exatamente por falta de capacidade de trabalhar atualmente na FUNAI. Outro assunto que ainda está no noticiário é aquela história dos preços dos combustíveis. E hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez mais uma rodada de negociações com os governadores em busca de uma solução para o projeto de lei que limita o ICMS de combustíveis, energia e comunicação a um teto de 17%. O objetivo principal dessa medida é frear o preço dos combustíveis. Só que o problema é que os governadores estimam uma perda de arrecadação de cerca de R$ 100 bilhões por ano se esse projeto for aprovado da maneira como veio da Câmara. E agora, esse projeto está no Senado. E até por isso que, desde ontem, as negociações se intensificaram em busca de uma compensação para os estados. Até porque o ICMS é o principal tributo dos estados e o desfalque no caixa pode inviabilizar serviços em outras áreas, como educação, segurança e saúde. E hoje, nas negociações da manhã, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, sugeriu uma nova possibilidade para compensar a perda de arrecadação dos estados. Ele defendeu o seguinte, a suspensão do pagamento das parcelas da dívida do estado com a União, isso como forma de reduzir o impacto no caixa dos estados. No caso de São Paulo, especificamente, Garcia diz que zera as alíquotas sobre diesel, etanol e gás de cozinha e também reduza da gasolina se essa suspensão for de dois anos. E essa ideia aí de Rodrigo Garcia também serve para outros 22 estados que também poderiam ser atendidos dessa forma, com essa suspensão do pagamento da dívida. E Rodrigo Garcia disse que essa medida foi bem aceita no grupo, mas as conversas permanecem. Por quê? Isso vai para o estoque da dívida. Isso é a melhor forma de você manter a responsabilidade fiscal brasileira. Quando você suspende o pagamento e joga para o estoque, qualquer investidor vai olhar os indicadores nacionais e dizer o Brasil respeita a boa gestão fiscal. Se você perdoar, nós não estamos caminhando por aí. Então, São Paulo não vai flertar com o populismo fiscal. Nós estamos dizendo que a suspensão do pagamento da dívida é o melhor instrumento para que você não tenha alteração de indicadores no Brasil e, consequentemente, não desarrume mais a economia brasileira. Agora, em relação aos demais estados que não possuem dívidas com a União, a proposta é usar os lucros da Petrobras para compensar esses estados, permitindo assim a redução do ICMS sobre os combustíveis. E quem explicou isso foi o Décio Padilha, presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados. É melhor um acordo, um acordo que os estados têm que ter um sacrifício, mas que também não dá para a União estar só reduzindo PIS, COFINS e CRI de tributação. Todos aqui sabem que a União não vive da tributação de combustível. É zero vírgula alguma coisa da arrecadação dela. Para os estados, combustível é 20% da arrecadação. Ninguém aqui está propondo intervenção na Petrobras, mudar a forma da Petrobras ser organizada, do que a gente está colocando aqui, apenas que esse destino de dividendos, ele precisa ter um destino em guerra mais nobre. E não está amortizando, reduzindo dívida pública, como é no Estatuto do Pagamento de Dividendos da Petrobras. Não tem sentido isso. As negociações continuam e a expectativa agora é pela apresentação do parecer do relator desse texto no Senado, Fernando Bezerra. E eu tenho certeza que o Gabriel Freitas vai te contar, na edição da manhã do Panorama CBN, todos os detalhes. No Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça formou maioria para manter a taxatividade da cobertura das operadoras dos planos de saúde. E eu vou traduzir para você. Com essa decisão, agora, os planos não vão precisar cobrir procedimentos que não estão na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E essa decisão é muito importante porque atinge a cobertura de exames, terapias, cirurgias e fornecimento de medicamentos. Então, com isso, muitos pacientes não vão conseguir dar continuidade a tratamentos cobertos pelo plano, porque agora essas empresas não vão ser mais obrigadas a liberar procedimentos ou continuar liberando o procedimento que foi acionado por meio da Justiça. E para você entender melhor esse assunto, a cobertura taxativa entende que o que não está nesta lista preliminar da NS não precisa ter cobertura das operadoras, o que leva a uma limitação de muitos procedimentos que acabam sendo autorizados quando o paciente entra na Justiça, por exemplo. E hoje, a maior parte do Judiciário, quando vem uma ação desse tipo, entende que a lista da NS é exemplificativa e que os planos de saúde devem cobrir outros tratamentos que não estão nesse rol, nessa lista, mas que tenham sido prescritos pelo médico e que tenham uma justificativa e que não sejam experimentais. Mas agora, como eu falei para você, o entendimento geral do STJ é que os planos só precisam cobrir o que está na lista da NS. E ainda falando de Judiciário, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por seis votos a três, que é obrigatória a intervenção prévia dos sindicatos para que uma empresa faça a demissão em massa de trabalhadores. Então, nesse caso, é preciso que a empresa tente negociar primeiro com o sindicato antes de demitir todo mundo. E esse recurso que foi analisado pelo STF foi apresentado pela Embraer e sindicatos contra uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que exigiu a negociação no caso da demissão de mais de 4 mil trabalhadores da empresa em 2009. Segundo a decisão de hoje do STF, a intervenção é imprescindível, mas não se confunde com a autorização do sindicato para a realização das demissões. Ou seja, a empresa não precisa pedir autorização do sindicato para demitir as pessoas, mas precisa tentar negociar ou fazer uma comunicação prévia para o sindicato. E essa decisão que eu contei para você tem uma repercussão geral. Ela deve ser seguida pelas demais instâncias da justiça. Não há um número de trabalhadores específicos para caracterizar uma demissão em massa, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem decidido caso a caso baseado nos motivos que levaram essas demissões, como motivos econômicos, tecnológicos ou de alteração na estrutura da empresa. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador deste podcast. A BVA7 é a gestora de recursos de terceiros do Banco BV e segundo o ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a Ambima, a BVA7 está em destaque entre as maiores gestoras de recursos de terceiros em patrimônio gerido, atuando junto a investidores de diversos segmentos, entre os quais Private Banking, Corporate, investidores institucionais e principais plataformas de investimentos. A BVA7 é signatária do PRI, que é uma das maiores iniciativas de investimento responsável no mundo e apoiada pela ONU, e conta com uma equipe especializada com vasta experiência no mercado financeiro. Para saber mais, siga a BVA7 no LinkedIn, arroba BVA7 ou acesse o site bv.com.br barra A7 com dois S e temudo no final. Voltando ao noticiário, você estava pensando que o Brasil iria ficar sem nenhum caso da varíola dos macacos? Isso era questão de tempo, né? E hoje o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil foi confirmado na cidade de São Paulo. E o paciente é um homem de 41 anos que viajou à Espanha e está isolado no Hospital Emílio Ribas, que é uma referência nacional para tratamento de doenças infecciosas. E os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. Além desse caso, a Prefeitura de São Paulo também monitora o estado de saúde de uma mulher de 26 anos que foi hospitalizada com a suspeita de ter contraído essa doença. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a paciente passa bem e familiares e pessoas que residem próximo à mulher também são acompanhados pela gestão municipal. Já o Ministério da Saúde informou que sete casos estão em investigação nos estados de Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. Todos esses estados têm um caso suspeito cada um. E há mais dois casos em monitoramento em Rondônia. Segundo o Ministério, os pacientes seguem isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. E a investigação dos casos está em andamento e vai ser feita a coleta para análise no laboratório. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,52% aos 108.397 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,33% aos R$ 4,890. Já o euro terminou negociado com uma valorização de 0,40% aos R$ 5,240. No cenário internacional, eu trago notícias da Alemanha, porque um carro invadiu uma rua cheia de pedestres em Berlim na manhã de hoje, matando uma pessoa e ferindo pelo menos outras 30. E parte dos feridos são crianças de uma escola que faziam um passeio escolar. E a professora do grupo morreu, segundo a polícia da capital alemã. Outras cinco pessoas estão em estado grave. Um homem suspeito de ser um motorista foi detido, mas a polícia ainda não informou se o atropelamento foi acidental ou se foi proposital. E esse incidente, com incidência ou não, aconteceu perto do mercado onde, em 2016, um caminhão invadiu uma feira de Natal que acontecia na rua, matando 12 pessoas. Esse ataque foi cometido por um tunisiano que, depois de ter tido um pedido de asilo na Alemanha negado, sequestrou um caminhão, matou o motorista e jogou o veículo no mercado lotado. No esporte, hoje eu vou falar especificamente de uma modalidade que é a ginástica olímpica e, em especial, o time americano, porque hoje teve um fato super relevante. A ginasta medalhista olímpica de ouro Simone Biles e outras 89 atletas deram entrada em um processo contra o FBI, que é a Agência dos Estados Unidos de Investigação, e elas pedem um bilhão de dólares. O grupo alega supostas falhas na investigação no caso de assédio do ex-médico da Federação de Ginástica, Larry Nassar, e foi condenado por ter abusado sexualmente mais de 150 jovens. O time enfatiza que os agentes do FBI tinham conhecimento em 2015 de que sobre Larry Nassar recaía a acusação de estupro, mas que nenhuma medida foi tomada na época e, com isso, ele teria dado seguimento aos assédios por mais um ano. No total, Larry atuou como médico da Federação de Ginástica dos Estados Unidos por quase 30 anos e o Departamento de Justiça declarou em maio deste ano que não faria acusações criminais contra os agentes do FBI por eles não terem aberto uma investigação com tanta agilidade. Só que Samantha Roy, que é ex-ginasta da Universidade de Michigan, disse para a imprensa americana, abre aspas, se o FBI tivesse simplesmente feito o seu trabalho, Nassar teria sido detido antes mesmo de ter a chance de abusar de centenas de garotas, inclusive eu, fecha aspas. O ex-médico recebeu uma pena de 40 a 175 anos em fevereiro de 2018, mas ele já cumpria 60 anos de prisão pela posse de materiais de pornografia infantil, caso que ele foi julgado em dezembro de 2017. E em dezembro do ano passado, depois de cinco anos de disputas judiciais, as vítimas do ex-médico Larry Nassar chegaram a acordo no valor de 380 milhões de dólares com a Federação Americana de Ginástica, o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos e seguradoras. E dentre as pessoas que receberam esse benefício, estavam nomes como a medalhista olímpica Simone Biles, Ellie Raisman e Michaela Marowden. E as entidades foram responsabilizadas em uma decisão judicial por falharem na proteção das atletas. Vendo essa notícia, eu lembrei de um documentário que eu vou fazer essa indicação para você, que é muito interessante, que fala bastante sobre como surgiram essas denúncias por meio da imprensa, como a própria Federação Americana de Ginástica ignorou esse caso e o quanto isso afetou a vida das ginastas. E o nome desse documentário se chama Atleta A e está disponível na Netflix. Então, fica a dica aí para você. E eu vou embora hoje com Foo Fighters porque a banda anunciou hoje que vai fazer dois shows em tributo a Taylor Hawkins, baterista da banda que morreu em março, um dia antes de fazer um show no Lollapalooza aqui no Brasil. As apresentações vão acontecer em Londres, no estádio Wembley, no dia 3 de setembro e em Los Angeles, no dia 27 do mesmo mês. Segundo a banda, esse show vai ter vários artistas. E é com a música Times Like This que eu vou ficando por aqui hoje. Muito obrigada pela sua companhia. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no arroba juliana underline deprado no Twitter e no Insta é só procurar por arroba juliana deprado e também tem o e-mail juliana.prado arroba cbn ponto com ponto br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com o querido Gabriel Freitas a partir das 7 horas da manhã. Combinado? Beijos para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho